É nóis, porra, não é que é cria Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lente, é bola lente, é bola lente Passa como na primeira vez É bola lente, é bola lente É bola lente, passa como na primeira vez É bola lente, é bola lente, é bola lente Passa como na primeira vez É bola lente, é bola lente, é bola lente Pedi o rebolando lente, descendo enquanto eu viajo Se manda pepe que eu teletransporto pro seu quarto A bunda dela é um vento forte Que pôs minha pipa no alto Meu coração preso no cofre Ela invadiu sem deixar rastro Hoje em dia eu sou só dela Que o destino fez Até hoje ela cê tá como na primeira vez Hoje em dia eu sou só dela Que o destino fez Até hoje ela cê tá como na primeira vez Carvalho e a gente joguei na cena E eu senti sempre que ela fumava Ela fica leve e faz assim É bola lente, passa cheiro, é cana em mim Vou dançar fortão, só tá bom E dormir fofinho É bola lente, passa cheiro, é cana em mim Vou dançar fortão, só tá bom E dormir fofinho Vou dançar fortão, só tá bom Vou dançar fortão, só tá bom E a gente joguei na cena e assim Sempre que ela fuma vela Fica leve e faz assim É bola lente, é bola lente, é bola lente Passa como na primeira vez Passa como na primeira vez Passa como na primeira vez Taca, 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 taca em mim É bola lente, passa, é bola lente Passa como na primeira vez Taca, 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 taca em mim Tchau.